Quando um santo é santo, ele é bem visível, porque ninguém acende uma vela para colocá-la debaixo do alqueire, mas a coloca num candelabro para que ela brilhe e ilumine toda a sala, porque fareis obras maiores do que essas e brilhareis como astros luminosos. E os nossos santos são luminosos na história da igreja, os nossos santos são lindos, é lindo ser católico, é lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem, existe vida sobrenatural, a igreja de Cristo sobrevive às desgraças, às pedofilias, às misérias, às traições, às heresias, jamais, non prevalebunt, não irão prevalecer, ela sobreviverá, ela, nós temos a garantia do Cristo. Podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha, a rocha firme do Cristo.